Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ao Redor do Mundo. Hoje estamos em Natal no Rio Grande do Norte e eu convido a todos vocês a nos acompanharem e conhecerem mais sobre esse destino. Bora lá? Fundada no Natal de 1599 e devido a isso seu nome, as margens do rio Potengi, a cidade foi ocupada por holandeses entre 1633 e 1654, período no qual foi denominada de Nova Amsterdã. Seu crescimento foi lento nos três primeiros séculos de existência. Somente a partir do século XX, Natal passou por um intenso processo de modernização e a partir da Segunda Guerra Mundial, sua população cresceu em um ritmo mais acelerado, especialmente nas décadas de 1970 e 1980. Sua localização, próxima à esquina da América do Sul, chamou a atenção do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, que considerou o Natal como um dos quatro pontos mais estratégicos do mundo. Com o início das operações da primeira base de foguetes da América do Sul, no centro de lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, Natal se tornou a capital espacial do Brasil. A construção da Via Costeira, uma rodovia entre o Oceano Atlântico e o Parque das Dunas, que interliga as praias de areia preta e ponta negra, provocou um grande incremento no turismo local. Para quem vem de avião, o aeroporto fica localizado em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal, cerca de 40 quilômetros da cidade. Nós reservamos pelo RV um flat aqui na Ponta Negra. Nós preferimos flat ou apartamento porque como nós temos que trabalhar e preferimos economizar com alimentação, essa foi a nossa escolha. Todo o condomínio tem vista para o mar e o flat possui uma sala com sofá-cama para você dividir o apartamento com mais pessoas. A cozinha contém cílios para o preparo do seu alimento. O banheiro com chuveiro quente e toalhas. E um quarto com cama de casal, ar-condicionado e TV. Assim como uma varanda privada com a vista do mar e do morro do Careca. Essa é a visão da varanda do andar do flat que a gente está hospedado. Olha só a visão. Olhando na lateral, você tem a visão diretamente para o morro do Careca, aqui em Ponta Negra. O flat fica no final da Ponta Negra, próximo ao início da Via Costeira, que também são de praias muito tranquilas. E para quem está em família, não gosta de muita agitação, gosta de tranquilidade, essa região é muito legal para você descansar e aproveitar a praia, aproveitar a piscina, aproveitar a sua viagem. O condomínio possui também uma piscina consideravelmente grande com vista para o mar, banheiros e uma área de convivência. Possui uma escadaria de acesso à praia de Ponta Negra. E durante a maré baixa, você consegue aproveitar a faixa de areia mais extensa, escolher uma das barracas de praia e apreciar a paisagem, tomar uma água de coco e aproveitar o seu dia. A região da Praia da Praia de Ponta Negra possui diversos tipos de acomodação, inclusive hotéis mais luxuosos. Praia de Ponta Negra. Praia de Ponta Negra. O que é o rádio e fevereiro para a roupa. Prova de Ponta Negra. Em maré alta, os surfistas aproveitam para pegar uma onda E você também pode aproveitar para fazer outros esportes radicais E você também pode aproveitar para pegar uma onda E você também pode aproveitar para pegar uma onda Estou encerrando esse vídeo por aqui Mas essa aventura por Natal está só começando Por isso, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Para acompanhar os próximos vídeos cheios de paisagens lindas e de muita aventura Um abraço e até a próxima